voo atrasado carlota rezando para o meu voo perder o voo chamando na radiação embarcaram seis e vinte são sete horas e nada e eles nem te ouviu estão cagando pra nós a europa atrasa bem mais que o brasil na quando eu vim na vinda e agora na inda na inda eu só quero deitar e dormir gente eu acho que esse filtro combina mais com a europa e nem se eu tivesse passando com as bolotas de odessa e eu não dei pisar no chão gente ó entramos no ônibus agora eu odeio esse negócio de ônibus com o avião subir aquelas rampas com essas marcas a única coisa ruim aqui é isso atrasa mesmo o grande inferno é a mesma coisa ai mas eu tô mirando sabe o que é feijoada cheguei na suíça aqui pega o metrô ou o trem sei lá o que é pra ir pro portão de barco e eu tô atrasada que o avô atrasou não sei se vai dar tempo não entendo nada que eles falam o passado o avô me dizia meu filho meu filho tu vai fazer coisa tu vai fazer coisa e eu tô vendo eu ia dizer que nada isso é mentira de lindinha isso é mentira de lindinha lindinha tá mentindo me tira uma ponta vou botar a ponta na verdade ai a a a a a a